Fera, seja bem-vindo. Os vídeos da mãozinha em física têm por objetivo tirar aquelas dúvidas e esclarecer aqueles conteúdos que são mais cobrados em vestibulares, provas de exames como o Enem ou na prova da sua escola. Eu sou Ives Urquiz e você está no Física Total. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se, assim sempre que um novo vídeo for postado e muitos vídeos serão postados, você fica sabendo e vem aqui para tirar suas dúvidas. Vamos juntos, Fera. Acompanhe essa mãozinha. Atenção, Fera. A potência mecânica média é uma taxa temporal, ou seja, ela mede a variação de alguma coisa em função do tempo. No caso, ela mede a taxa com que você transfere, transforma a energia. E aí, para isso, Fera, a gente pode dividir, sempre que fala de taxa temporal, a gente está dividindo por ΔT. No caso, para calcular a potência média, a gente vai dividir o trabalho da força pelo intervalo de tempo. Lembrando, Fera, que a unidade de trabalho e energia é a mesma, Jou, a unidade de tempo é o segundo, e quando você divide Jou por segundo, você encontra a unidade do sistema internacional para a potência, que é o Watt. Lembrando, Fera, quando você tem o múltiplo do Watt, que é o Kilo Watt, Kilo quer dizer mil. Então, sempre que a potência aparecer como Kilo Watt, você já sabe que isso quer dizer mil Watt. Tranquilo, Fera? Uma outra coisa que você pode desenvolver, Fera, é a explicação de trabalho que a gente já viu em função de força e deslocamento. E aí, a potência média seria dada por módulo da força vezes módulo do deslocamento vezes cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Tudo isso dividido por ΔT. Ora, Fera, quando você divide deslocamento por intervalo de tempo, quem é que você encontra? Isso, Fera, velocidade média. Então, a potência média pode ser calculada pelo módulo da força vezes o módulo da velocidade média vezes o cosseno do ângulo formado entre força e deslocamento. Atenção, Fera, quando a gente tiver um intervalo de tempo tão pequeno, tão pequeno, que a gente possa considerar como se fosse um instante, a gente vai ter a velocidade instantânea e aí a gente vai ter também a potência instantânea, para intervalos de tempo que tendem a zero. No gráfico, Fera, quando você representa o valor da potência em função do tempo, esse gráfico vai permitir a gente calcular o trabalho utilizando a área. A área do gráfico vai ser numericamente igual ao trabalho da força, Fera. E aí, como a gente já viu antes, mas vale sempre a pena reforçar, Se a gente tiver um retângulo, a área do retângulo é base vezes altura. Se a gente tiver um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Se a gente tiver um trapézio, os lados paralelos são as bases e a gente fica com base vezes altura dividido por 2. Só que base média, Fera, aqui a gente fica com base vezes altura dividido por 2. E aqui eu tenho base maior, base menor e altura. Aí eu vou ficar com a soma das bases dividido por 2, que é a semibase, vezes altura. Tranquilo? Outra coisa que é importante, Fera, é definir rendimento. O rendimento é uma comparação, Fera. É uma comparação entre a potência realmente utilizada, a potência que a gente chama de potência útil, e a potência total que a gente tinha disponível. O rendimento é sempre uma comparação entre a parte e o todo. E aí, Fera, se é uma comparação entre a parte e o todo, a parte é sempre menor do que o todo. Então, quando eu divido, isso aqui dá igual a 1. Ou no limite, a parte é o todo. Por isso que o rendimento é menor ou igual a 1, sendo também, Fera, maior ou igual a zero. Por isso, a gente pode representá-lo na forma de percentual. Bastando para isso, pegar o valor do rendimento e multiplicar por 100. Você vai sempre encontrar essa fração como uma fração própria. Então, se você encontra aqui como 0,3, multiplicou por 100, tem 30, 30%. Você encontra isso aqui como 0,8, multiplicou por 100, 80, 80%. Simples assim, Fera. Tranquilo? Fera, todo o vídeo do Mãozinha em Física tem aqui embaixo um link para um material de apoio com as questões do grupo de vídeos que você está assistindo. Então, Fera, já sabe, se você quiser acompanhar com material de apoio, clica aqui no link, vai lá e pega o teu material para acompanhar o vídeo. Vamos juntos, hein? Continue acompanhando esse vídeo. Olha aí, Fera, ele pediu potência média. Então, lá vamos nós, potência média. Potência média, que a gente já sabe que pode encontrar fazendo trabalho dividido pelo intervalo de tempo. E aí, considerando que a força feita pelo motor é a que resulta na aceleração, esse trabalho seria da força resultante. Nesse caso, Fera, a gente poderia fazer a diferença entre as energias cinéticas no início e no fim, como a gente já viu aqui, teorema da energia cinética, dividido pelo intervalo de tempo. Ora, Fera, diz que o carro partiu do repouso. Então, a gente já sabe que não tem velocidade inicial, não tem também energia cinética inicial. A energia cinética inicial é igual a zero. A energia cinética final é a massa do veículo vezes a velocidade que ele atinge, tudo isso dividido por dois e tudo isso dividido pelo intervalo de tempo. Ora, Fera, substituindo aqui, olha só, esse dois vai vir aqui para baixo e eu tenho que a massa do veículo é 1.200. Eu tenho que a velocidade que ele atinge é 25 metros por segundo, velocidade que está ao quadrado, dividido por dois e tudo isso dividido por oito, que é o tempo para isso acontecer. Fera, se você fizer as contas com cuidado, você vai fazer aqui 25 ao quadrado dá 625, multiplicado por 1.200, dividido por 16. você vai encontrar 46.875 watts. Confere aí, Fera. Se você colocar em kilowatts, a vírgula vai andar uma, duas, três casas e vai ficar 46,875 que está mais próximo de 46,9 quilowatts, que é exatamente a nossa resposta, Fera. A alternativa correta, letra E de Eita, poxa, coisa fácil, Fera. Fácil quando a gente sabe o que fazer. Vamos juntos. E aí, Fera, já mereço o seu like? Então dá esse like, porque esse like dá uma grande força para o canal e o canal crescendo, eu vou crescendo junto e ajudando ainda mais você. Vamos nessa, continue acompanhando o vídeo. Olha aí, Fera, vê que questão simples, questãozinha tranquila aí da FUVESCH. Ele disse para a gente que a potência era dada pela expressão 2000 que multiplica V. E disse que a equação horária da posição, a função horária da posição era 20 mais 10 vezes T. E perguntou para a gente qual era a potência do motor. Aí fala sério, né, Fera? Fera, essa aqui é posição, como a função é do primeiro grau, eu sei que isso é S0 mais V vezes T, a função horária do movimento uniforme. Então, por simples comparação, olhando o que tem em cima e o que tem embaixo, Fera, já dá para perceber que VT corresponde a 10T. Logo, V é igual a 10. Substituindo aqui, Fera, acabou a questão. O valor da potência do motor vai ser simplesmente 2000 que multiplica 10. Então, eu tenho que a potência do motor é 20.000 watts. Como as alternativas estão usando notação científica, isso vai ser 2 que multiplica. veja que a vírgula anda 1, 2, 3, 4 casas, Fera. 2 vezes 10 a quarta watts. Simples assim. A alternativa correta, letra E de Eita, poxa, coisa fácil, Fera. Essa foi tranquila demais. Fera, a questão pede para a gente a energia mecânica que é fornecida pelo motor e dá esse gráfico para a gente. Perceba que é potência em função de tempo, Fera. Ora, então, nesse caso, a gente vai ter que o trabalho, Fera, é numericamente igual à área. E a gente sabe que esse trabalho corresponde à energia fornecida, Fera. Isso, o motor transforma a energia realizando o trabalho. Então, essa é a energia que é fornecida pelo motor para o veículo. Fácil demais, não é isso? Acabou. Então, o que ele está querendo que a gente encontre, a gente vai calcular usando a área do gráfico. Perceba que é um trapézio. Como é um trapézio, eu vou fazer soma das bases. Lembrando que as bases são sempre os lados paralelos. veja que a maior vai de zero até 50, vale 50. A menor começa no 20, vai até o 50, então vale 30. Tudo isso multiplicando a altura, que é 400, Fera, dividido por 2. A gente tem aqui 50 mais 30 dá 80. 80 dividido por 2 dá 40. 40 vezes 400, Fera, dá 16.000 Jou. ou escrevendo em notação padrão, como está aparecendo aí na questão, a gente tem que escrever menor do que 10, então a vírgula vai andar 1, 2, 3, 4, 1,6 vezes 10 à quarta de ouro. Alternativa correta, letra D de Detona, Fera. Esse é seu ano. Vamos juntos. E aí, Fera, tranquilo até aqui? Conseguiu entender o vídeo todo? Já deu o seu like? Não? Poxa, Fera, dá aquele like, isso dá para reforçar aqui o canal? Se gostou muito, compartilhe esse vídeo com seus amigos e chama ele para o canal. Lembra, a gente vai estar sempre cheio de vídeos novos aqui para ajudar você em sua preparação. Agora, Fera, se você quer de fato uma preparação completa, vem conhecer meu site www.fisicatotal.com.br o maior site de ensino de física da internet brasileira. Lá você vai ter, além de 400 vídeos com aulas cobrindo todo o conteúdo de qualquer vestibular ou ENEM, ainda mais de mil exercícios resolvidos, listas semanais que tem roteiro de estudos, que tem material com resumo, questões de aplicação e exercícios exclusivos com a mesma metodologia utilizada no ENEM. Temos turmas para medicina e nelas faremos aprofundamentos específicos. Fera, é o maior canal e o maior site de ensino de física da internet brasileira. Só está faltando você lá. Vamos juntos, Fera. Esse é seu ano. Lembre que você pode.